Eu não tinha esses olhos, esse desejo eu te descobri Parece que não me encaixo, às vezes me acho uma anomalia Para de interromper a intensidade, com medo de se arriscar Para de se entristecer pela cidade, com medo de não acrautar Parece que o universo é curto demais Você parece nunca se satisfazer Você existe pra cruzar longas distâncias A vida foi feita pra você Você corre, continua e não se cansa Pois seus sonhos são maiores que você Eu não tinha esses olhos, esse desejo eu te descobri Parece que não me encaixo, às vezes me acho uma anomalia Para de te esconder dessa verdade Seja quem ama o céu Para de tentar manter felicidade Jogue luz sobre os teus erros Ah, parece que o universo é curto demais Você parece nunca se satisfazer Você existe pra cruzar longas distâncias A vida foi feita pra você Você corre, continua e não se cansa Pois seus sonhos são maiores que você Teus sonhos são maiores que você Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no Youtube E clique no sininho para ficar a par de todas as novidades